Fala rapaziada, começando aqui mais um vídeo no canal, espero que vocês gostem, já deixa o like aí Se você é novo, se inscreve pra dar aquela força, isso daí incentiva demais, beleza? Hoje eu vou estar trazendo conteúdo um pouco diferente aqui pra vocês, vou estar saindo um pouco do padrão aí do canal Que é Highlight X1, partida normal, etc Hoje eu vim trazer uns Highlight Campeonato pra vocês aí, beleza? Espero que vocês gostem Já deixa o like se você gostou do vídeo, manda pra aquele amigo aí, tamo junto rapaziada E com o vídeo aí, é nóis Não tá saindo Ah, vem, vem, vem Não tem mais 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 10 12 14 15 15 Pra nós fazer a venta nesse bolo aqui Mano, ele tá seco Mano, agora não tem essa não, porra Ou morre ou não mata Mata, mano Tô indo aí, tô indo aí Aí nós temos que matar Fazer umas 5 kills 6 Os caras aqui já 100 2 Tentei refeitar a minha Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Acaba já foi Tá cruzado Hoje tá finalizo, já finalizo, já finalizo Cc 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 Aqui, ó Tá na casa aí, na casa aí, ó Ah lá fora de vario, você vê isso. É assim? Ah mas a massa e muito forte, né? Es porque não temник. Esquerda, 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 esquerda... ヤa... Não tem medo! Tem que estar aqui. Tem que estar aqui no Brasil. Sim, thank you! E aí E aí E aí E aí E aí Eu deixei! Ae! E aí, ae! Eu vou te chamar! Há, eu vou te chamar! Como você achou esse celular, aqui ele está praia? Aqui ele está! Aqui ele está, aqui ele está! Ae, ele está deixando de fazer a mão. Ele está deixando! E aí? Ele está deixando de fazer a mão. Ele está deixando de fazer a mão. Você está deixando de IR? Ele já tem! Ele está deixando de volta. Olha aí E aí E aí E aí E aí Agora tem as contas Vai! A gente tem que pegar o padrão ou de caras? A gente tem que pegar o padrão ou de caras? Vai! Vai! Tem que jogar mais, ou não? Vai ficar mais! Vai ficar mais! É! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.